Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano E a gente tá chegando aí aos 16 mil inscritos e a meta é 100 mil, mano, a plaquinha, né? A famosa plaqueta de sem cama Então a gente vai buscar, então compartilha com um amigo, com uma primo, com não sei quem Enfim, vocês já viram esse título aqui, né? Sobre moderadores do canal e tudo mais E o negócio vai mudar Eu vou dar mais poderes para os moderadores Primeiramente, eu não tenho nenhum, tipo, ó, esse cara aqui vai ser moderador Enfim, eu geralmente escolho, tipo, a pessoa que mais me ajuda, a pessoa que tá sempre nas lives A pessoa que tá sempre junta ali, ajudando, compartilhando, ajudando realmente a moderar, tá ligado? Tipo, no chat, a controlar, tipo, a falar com o pessoal Rafa, olha isso, Rafa, olha essa mensagem Mano, então eu vou controlar mais quem eu dou, pra quem eu dou moderação, tá ligado? Então, primeiramente eu vou mostrar quem são os meus moderadores atualmente Mano, eu vou abrir aqui, ó, a telinha Esses aqui, atualmente, são meus moderadores, ó Vocês tão vendo na comunidade Moderadores são usuários que podem remover comentários que aparecerão na página Não só remover, como moderar e tudo mais, né? Fica ali com um simbolozinho de moderação e tal É o Foguete Kao Gamer BR O Hiro O João O Gabetris Lucas M14 A Tatizinha A Adredites O PH, que é o Liv O Note O Gift A Letícia O Davi E o Doug Seguinte Todos eles tem poderes Pra moderação no canal, por enquanto Só que eu vou dar mais poderes pra eles Como assim, Rafael? Mano Sempre que um deles inventar alguma regra Por exemplo Se eu tô na live do nada ali E o Hiro manda Mano Quem doar dois reais agora O Rafa vai fazer Vinte flexão Mano E se alguém doar dois reais E falar Sei lá, mano E falar Ó, eu Eu quero que o Rafa faça vinte flexão Mano Eu vou fazer vinte flexão Os caras vão inventar, tipo, regras na hora Mas regras, obviamente, né, gente? Obviamente Coisas que estão aqui Na minha volta Coisas que eu consiga fazer Não é tipo Ah, trola um amigo Ah Enfim Coisas idiotas assim Não dá, tá ligado? Tipo, ah, bebe água de cabeça pra baixo Isso eu consigo fazer Tipo Algumas coisas assim, tá ligado? Tipo, ah, pega uma escova de dente correndo Eu saio em live correndo E pego uma escova de dente Sei lá Coisas desse estilo Enfim Esse é o tipo de poder que eu vou dar pros moderadores Eles criarem regras Óbvio, mano Tem que ter donate, tá ligado? Tem que ter donate Ou então, tipo Ah, se tu trazer dez novos inscritos pra essa live E comprovar, né? Tipo, ah, vim pro fulano Eu faço tal coisa Mas obviamente tem que comprovar Mas não é tipo Eu vou olhar no bagulhinho pra ver se tem inscritos Mas o principal vai ser com donate, tá ligado? Ah, um real o Rafa faz dez polichinelo Sei lá, mano Uns bagulho doido assim Ah, doa cinco reais Rafa, fica com a live toda com a bandana do Naruto Tá ligado? É mais ou menos isso Ah, doa cinco pila de novo Mano, fica com o jubileu Tá setenta graus Mas bota o jubileu Mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, Rafa, troca a camisa Não gostei dessa Toma dois reais É um bagulho assim, mano Que os moderadores poderão fazer, mano Fazer missões nas lives Conforme as doações Eles inventam na hora Tipo, tá eu jogando Minecraft O Hero fala Quem doar um real agora O Rafa vai fazer tal coisa Daí A pessoa doou Eu tenho que fazer, tá ligado? É missão na hora Inventada pelos moderadores Pra fazer Tornar a live mais dinâmica Ah, enfim Esse é um ponto principal, né? Esse é o tipo de poder Que eu vou dar pros meus moderadores Segunda coisa Ah Como eu falei pra vocês Os meus moderadores No momento São esses aqui P.H.A. Dritatizinha Enfim Eu falei todos no início, né? Mas vai ter uma coisa Conforme eles não aparecem Eles vão perder, ponto Eles vão deixar de ser moderadores Não é tipo Ah, eu sou moderador pra sempre Não, mano Vocês vão perder a moderação Se vocês não estarem nas lives Se vocês não falarem Ah, Rafa, não vou poder, tá? Se vocês não derem nenhuma explicação E simplesmente nunca mais aparecer no canal Vocês vão perder a moderação Do mesmo jeito Quem quer ser moderador E fica Nossa, eu quero ser moderador do Rafa E tudo mais Vocês vão ter oportunidade Como? Como é que você faz Pra ser o meu moderador Primeiro Ajudar nas lives Mano É crucial você assistir Tipo Não digo todas as lives Mas participar da maioria Porque eu sei que Né Às vezes nem eu consigo Fazer tanta live Mas Tá na maioria das lives Tá ligado? Não digo só nas lives Mas Ver os vídeos Comentar Tá lá sempre Tipo dando ideia Comentando Tem um grupo na Família Nunes Participando do grupo Da Família Nunes O link O link tá na descrição Inclusive Desse vídeo Mas é isso Os ADMs terão poderes E eles poderão Sair do cargo de ADM Se não participarem da live Se eu ver Tipo Ah mano O cara tá sumido O cara nunca mais apareceu Aqui no canal Então ele não merece ADM Tá ligado? Ele não merece O poder de moderador Então Eu vou Começar a cuidar mais Nas lives A partir de agora Lembrando Live sempre às 21 horas Então Fica tranquilo Pra todo mundo participar Obviamente Não precisa ficar até o final Né gente Mas Ajudando a moderar Na primeira hora Na primeira meia hora Já é demais Beleza? Então Lembrando ADM serão poderes Pra criar missões Durante as lives Mediante donate Gente Não é assim também Tipo Ah faz uma cambalhota A gente pode até conversar E vocês me darem ideias Aí os ADMs também Pra mais poderes Que vocês quiserem E eu penso aí Uma forma legal Pra tornar a live Mais dinâmica Beleza? Enfim Esse foi um recadinho Pros ADMs Pra quem quer ser ADM Então Mano Ajuda a compartilhar Ajuda na família Nunes Dá dica Dá ideia E principalmente Mano Sempre comenta nos vídeos Lá pra eu ver Que tu Mano O cara é fiel Tá ligado? O cara quer realmente ser ADM Enfim gente Esse foi mais ou menos Uma dica aí Pra Avisando da novidade Dos ADMs Tá ligado? E era isso Lembrando live Hoje às 21 E Bora lá pra live Mano Se quer virar moderador Já começa a ajudar lá Traz gente pra live Também Que é muito importante Isso Compartilha nos grupos Fala Ó mano Tô fazendo tal coisa Compartilha nos grupos Fiz isso Trouxe 5 pessoas Mano Esse é o melhor tipo de ADM Que se pode ter Beleza? Então fica a dica aí Pra tu quer ser ADM É só Fazer isso que eu falei Então era isso gente Valeu Falou De live Às 21 Não esquece mano Tô esperando vocês Valeu Tchau